Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu for inscrito, não esquece de ativar o sininho e olha aqui... Desculpa, mano. Enfim, do nada o cara rota, né? Enfim, a gente tá aqui pra mais um reactzinho do Manu Taquero. A gente tá reagindo a todas as músicas do Drop Ragnarok, mano. Dessa vez a gente tá com o Escudo da Fúria, Prod 808 Under. Enfim, mandar um salve já porque esse vídeo tá sendo gravado diretamente em live. Então um salve pro Milton, pro Neko, pro Rafa... Pro Rafa Benites, no caso, né? E pro PP também, mano. Enfim, salve pra todo mundo, pra toda essa galera aí. E lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Taquero. Ah, e galera, uma coisa muito importante. Já comentem qual react vocês querem ver aqui no canal. Lembrando que eu trago muitos react. Então confere na playlist específica de Nerd React. São mais de 600 vídeos só de reactzinho. Eu aposto que vocês vão encontrar algum que vocês curtem lá, beleza? Então dito isso, vamos pra tela de Nerd React aqui. Mano, já tamo aqui, já tamo aqui. Então tira a musiquinha, só vamos curtir. E enfim, mano. Comenta aí o que vocês forem achando. E não esquece, deixa o like. No Spotify, link na descrição. Olha, vibezinha meio China, meio Japão. E um salve pro João, mano. Caraca, mano. Curtiu, olha isso, ó. Caraca, mano. Que bravo. Ainda me lembro, mal cicatrizou. Foga é que a gente sempre torce e é pro cara o mal. Acho que é porque no fundo a gente se sente igual. Continuo com aquele mesmo papo de final. Só que dessa vez eu não vou tentar parecer legal. Ela é tipo a fitalia e tem uma tatu bem no meio do peito. Anda comigo, me espada, decapitando o rei e fazendo muito dinheiro. Um minuto de silêncio. Caraca, mano. Pra lembrar que tá acontecendo. Isso não me satisfaz. Amaldiçoado a querer mais. Uma compulsão voraz. Tudo que eu quero é ficar em paz. E eu sei como fazer. Galera, vai deixando o like aí. Não esquece, mano. E comenta o que tu tá achando. Todo tempo que passou. Às vezes que a alma sobrou. Tudo o que me custou. Tudo o que me custou. E tudo o pouco que sobrou. Mas isso ainda não acabou. Caraca, moleque. Não apenas come som. Apenas morro. De volta ao abismo me olhou. Da o abismo me olhou. Tu escutou o disparu. Agora tá tudo bem. Acostumei ficar sozinho. As chamas dominaram. Essa é a noite que me vingo. Vou ver a consequência de me ter como inimigo. Eu vou eliminar aqui com só meu caminho. Caraca, moleque. Que bom? Agora tá tudo bem. Acostumei ficar sozinho. As chamas dominaram. Essa é a noite que me vingo. Vou ver a consequência de me ter como inimigo. Eu vou eliminar aqui com só meu caminho. Caraca, moleque Mano, isso merece pau, mano Que doideira, Famil Caraca, mano, foi melhor do que eu imaginei Esse foi o escuro da folha do Takeron, mano Que doideira, mano Rapzinho incrível demais, demais, Famil Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, mano Que coisa incrível Na moral, eu gosto dessa Pegou uma pegadinha meio japonesa no final Ele começou a ficar uma vibe mais agressiva, tá ligado Pro final Que mostrou meio que Como é que eu posso dizer pra vocês Tipo o caminho do herói, né, mano Tipo, eu era ingênuo Daí eu fui enganado E, mano, despertei a fúria demoníaca ali dentro de mim É mais ou menos isso Então comenta aí o que tu achou Lembrando que o primeiro link na descrição aqui Desse videozinho Que tá sendo gravado em live, inclusive Vai ser o vídeo do Takeron Então não esquece de lá e falar Vem pelo Rafa Nunes Não que ele vai ver, mas enfim Gente, então deixa muito like Valeu, falou e fui!